Fala pessoal, voltamos com o segundo bloco, agora o professor Renato irá nos demonstrar como fazer o joelho na barriga. Na primeira etapa do vídeo, o professor Renato vai colocar a 100 quilos, na sequência, pode fazer a 100 quilos professor Renato, isso, na sequência ele vai colocar o joelho na barriga, muito bem, volta para 100 quilos, pode fazer mais uma vez professor, muito bem, em casa pessoal, repitam esse movimento 5 vezes, ok? Agora na sequência, o professor Renato irá pegar a lapela, atrás lá, a parte do kimono, e vai pegar a faixa do boneco, joelho na barriga, 5 vezes pessoal, o professor Renato irá demonstrar 3 vezes, muito bem, pessoal, lembrando que quem não tiver o boneco em casa, pode utilizar um travesseiro ou uma almofada para estar realizando esses movimentos, ok? Agora a gente vai deixar o movimento um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil, o professor Renato irá pegar a lapela, irá segurar a faixa do boneco, irá colocar o joelho na barriga, e vai colocar pressão, ele está puxando o boneco para cima, tanto na lapela, quanto na faixa, façam esse movimento 5 vezes, o professor Renato vai demonstrar mais uma vez para vocês, muito bem, mais uma vez professor, muito bom pessoal, agora voltamos para 100 quilos, e vamos fazer o movimento completo, ok? Vamos segurar a lapela, a faixa, colocar o joelho na barriga, colocamos a pressão, aliviamos um pouquinho a pressão, a mão esquerda do professor Renato irá esgrimar o braço do boneco, e ele irá escorregar o joelho e realizar a montada. Muito bem professor, agora nós iremos realizar o movimento do outro lado, então o professor Renato vai desmontar, se você conseguir fazer essa técnica, faça em casa, senão não tem problema, tá? Só se posicione nas 100 quilos, e vamos realizar o mesmo movimento, porém do outro lado, ok? Professor Renato vai colocar o joelho, voltar... Muito bem professor, agora iremos pegar a lapela do boneco, a faixa, o joelho na barriga. Muito bem, voltamos para 100 quilos, agora iremos fazer o mesmo movimento, lapela, faixa, lembram lá? Vamos colocar pressão, vamos puxar a lapela para cima e a faixa também. Muito bem, agora vamos voltar para 100 quilos, voltamos para 100 quilos, vamos colocar novamente o joelho na barriga, segurando a faixa e a lapela, e vamos fazer a montada, vai escorregar o joelho, a mão direita do professor agora esgrima o boneco, e ele cai na montada, abaixando o quadril. Ok pessoal? Fiquem conosco para o próximo bloco.